Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio, no encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida O Big Bang pra disfarçar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio, no silêncio No silêncio, encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus 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 Ou se duvida Ninguém explica Ninguém explica a Deus Deus Ele não apareceu, mas eu tive uma participação especial aqui do meu amor, Alexander, que está aqui do ladinho, ele não quis aparecer, ele ficou com vergonha, mas vamos dar um desconto para ele então, é isso aí gente, espero que vocês gostem, um beijo e até semana que vem.